Você acha que a estampa de onça só combina com preto e com jeans ou com bege? Não mesmo! Estampa de onça, ela combina com vermelho, com pink, com amarelo, com laranja, com verde bandeira e com azul royal. E fica muito lindo! Agora, se você é uma mulher mais ousada, eu te aconselho a misturar a onça com renda preta ou a onça com uma outra estampa floral. Funciona muito bem, mas aí é só para as mulheres que gostam mesmo de ousar. Quer mais dicas? Entra lá no meu canal do YouTube Estilo Sem Regras e descubra o poder do seu estilo!